Você sabe o que é a Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação regulamentou o direito à informação, que já era previsto pela nossa Constituição, para que qualquer pessoa receba informações dos órgãos públicos. O pedido pode ser feito por meio de telefone, e-mail ou presencialmente. A pessoa deve se identificar, mas não precisa dizer qual é o motivo daquele pedido de informação. O órgão público deverá prestar a informação imediatamente. Caso isso não seja possível, o órgão tem, então, 20 dias de prazo. E se justificar a demora, ele pode ter mais 10 dias para prestar a informação. Mas o principal é que você vai receber a informação que precisa. Tá vendo? Agora você sabe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma